Outro demo apresentado por nós e por nossos parceiros a AmbTech durante a FIE 2019 foi a plataforma AmbFlex. A AmbFlex é uma plataforma desenvolvida pela AmbTech, onde nós temos uma central de processamento, ela é baseada nos módulos Colibri e essa central de processamento tem diversas interfaces disponíveis, incluindo uma Modbus. Através dessa Modbus você pode ligar cartões de expansão que são fornecidos pela AmbTech. O cartão que nós vemos aqui é um cartão de entradas e saídas digitais, mas existem outros cartões, como cartões de entradas e saídas analógicas, bem como, por exemplo, cartões de análise de energia, fator de potência, rede trifásica, fase, entre outras. Nesse exemplo, o módulo Colibri é um servidor web e esse computador, através do IP do módulo, renderiza uma página web, onde nós temos um sistema de votação, onde podemos escolher a sua linguagem preferida e registrar o voto na linguagem. Mudando agora para uma segunda linguagem. Essa plataforma está toda desenvolvida em Node-RED. Você pode ver nessa outra aba o Flow, que controla esse programa. E Node-RED é uma ferramenta, um framework de programação que nós já discutimos em um webinar que você pode encontrar na nossa página de internet. Se você quiser mais informações sobre esse demo, sobre essa plataforma, que é ideal para fazer diversas aplicações de automação industrial ou indústria IoT ou indústria 4.0, entre em contato conosco. A gente pode pôr você em contato com o pessoal da E-Tech e também discutir a arquitetura da sua solução.